Hello, baby! Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro da Orça e seja bem-vindo ao nosso canal, que já estamos no clima de Natal. O Natal veio chegando um pouco antes aqui no canal, a gente fez muitos vlogs e já estava com saudade de vir aqui e fazer uma make pra vocês. Então, pra esse retorno, nesse cenário lindo, maravilhoso, todo brilhantinho, nessa, uma dessas épocas do ano que eu mais gosto, voltamos com Luizinhas. Eu amo Natal porque tem Luizinhas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do cenário novo. E pra começar o vídeo, eu queria dizer que não deu muito tempo de eu me programar pra fazer muitas makes de Natal como eu gostaria, mas agora eu estou de férias do trabalho, hoje oficialmente eu sou de férias, e vou gravar muito conteúdo pra vocês. Então, senta que lá vem vídeo. O Natal está chegando, tem muita gente que não sabe se maquiar, a gente precisa dar um jeito nisso, né? Porque a ceia de Natal está aí e todo mundo tem que estar... Oi, guapo! Então, hoje a gente vai fazer uma make pra ceia de Natal que é bem facinha. Assim eu espero, porque, como sempre, eu não me programei pra esse vídeo, não é mesmo? Então, vamos fazer uma make pra ceia de Natal, bem easy-beasy, ok? Com cores um pouquinho natalina, mas nada muito extremamente extravagante, ok? Pra que a gente não fique... parecendo palhaço na ceia, não é mesmo, amores? Bom, então a gente vai começar fazendo a nossa pele, como de costume. A gente já tem um vídeo aqui explicando como que faz, ou é desse lado, eu nunca sei. A gente vai precisar de poucos tons pra nossa sombra. A gente vai fazer um pouco terroso e fazer algumas transições pra ficar bem bonitinho. E é isso. Vamos pro vídeo. A gente vai preparar a nossa pele. Sim, estou começando a preparar a minha pele, estou começando a cuidar mais dela. Eu acabei de soltar um vídeo no IGTV essa semana pra mostrar um pouquinho como eu tenho feito isso. E eu comprei alguns produtinhos da Be Young, uma marca que eu tenho gostado muito do que ela tem me apresentado. Enfim, tem esse Buster Matte aqui, que é pra passar antes da maquiagem, pra deixar os pós bem fechadinhos e a pele bem consistente. Como se eu fizesse a mesma função que o primer, só que de um jeitinho um pouco diferente. Estou gostando muito de usar ele. Então a gente vai começar com ele. A gente vai aplicar na pele. E vamos espalhar ele como se fosse massagem do nosso rosto. E bora deixar ele um pouquinho mais seco, com um preso ventiladorzinho, junto com essas luzinhas, então... Vamos utilizar. Bom, depois que a gente deixou nossa pele bem sequinha, a gente vai começar agora sim maquiando ela. Bom, pessoal, por que eu entrei com o pó primeiro? Porque por mais que todas essas bases e corretivos que eu passei fossem mate, eu sempre acho importante dar uma selada pra que ele não fique transferindo tanto. Segundo, que por mais que eu tenha passado depois o pó por cima de tudo, mesmo contorno, mesmo iluminação, eu ainda consigo ver as partes iluminadas e contornadas que eu gostaria. Ok? Então, como eu disse, não é nada muito rebocão, não é nada muito marcado, é uma coisa mais tranquila pra nossa ceia de Natal. Pra começar, a gente vai começar com a sobrancelha. A gente vai pegar esse dozinho aqui, pra contém um grama. E só vamos dar um na sobrancelha. Você vai entender. Muito mais expressiva essa sobrancelha, muito mais presente. Bom, sobrancelhas aqui, a gente vai pro olho. Como eu disse que seria uma make bem facinha, eu decidi usar alguns produtos um pouco mais em conta pra que a gente possa fazer uma maquiagem que você também possa fazer aí na sua casa. Não adianta também eu pegar outros produtos que talvez você não tenha acesso e não chega no mesmo resultado. Então, a gente vai usar essa paletinha aqui, da Ruby Rose, que é uma marca muito legal e muito baratinha. Ok? E vamos pegar este tonzinho aqui. Ops. Este tonzinho aqui, um pouco mais avermelhado. Tá bom? Então, nós vamos pegar ele e vamos fazer uma bolinha no nosso olho até o côncavo. Bom, feito isso, a gente vai vir pra este quarteto da Dylos, que também é uma marca muito legal. E a gente vai pegar este laranjinha aqui pra fazer uma cor de transição. E agora, com o pincelzinho de esfumagem, com muito cuidado, vai começar a misturar essas duas cores. Só fazendo bolinhas. E a gente pode ir sumindo um pouquinho com elas. Então, a gente vai entrando um pouquinho com a cor também, fechando, deixando só um pedacinho dentro, sem nada. Tá bom? Depois a gente vai iluminar esse espaço. Agora, pra dar uma esfriada um pouco nessa cor, a gente pode entrar com esse marronzinho aqui. A gente pega ele e só vem aplicando bem aqui, no ladinho. e vamos esfumar ele com aquele pincelzinho que a gente não colocou nenhum produto. Bom, nós usamos três cores e agora a gente vai pra nossa última. Ok? Então, nós vamos pegar um pouquinho de corretivo. Deixa eu ver um pincel aqui. A gente vai pegar um pincel, vai pegar esse corretivinho e vamos aplicar bem aqui no meio. A gente pode dar uma olhadinha pra cima assim que ele vai fazer uma marcaçãozinha. Tá vendo? Com uma esponjinha, a gente vai dar pequeninas batidinhas. depois que a gente já fez esse degradêzinho com esse corretivo, a gente vai pegar um pincel e a gente vai entrar com um branquinho cintilante bem no meio só pra dar uma iluminadinha nesse olho. Afinal, a gente não quer nada tão forte assim. Se bem também, né, amores? Que é Natal, né? Também é basiquinho de mais não vá. A gente pode voltar com as primeiras cores pra que elas não fiquem perdidas por aí e fazendo um degradêzinho. Bom, feito isso, a gente vai pro outro olho e já volta, tá bom? Aguenta aí. E voltamos com o outro olho pronto e agora a gente vai pra parte de baixo, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai pegar aquele primeiro vermelhinho mais amarronzado, bem puxado pro vinho e a gente, com o pincelzinho dele mesmo, sujinho, a gente vai sujar embaixo dos olhos. Aqui, ó. Só dar uma florzinha e ligar com a parte de cima. Bom, feito isso, eu acho que é importante a gente dar uma iluminada nesse olho. Então, hum, eu vou pegar este iluminador da essência de pose que eu gosto muito dele e a gente vai aplicar bem aqui no cantinho do olho. Ele é bem potente, então eu pego bem da pontinha mesmo, bem da tampinha, na verdade, e a gente só vem aplicando ele. tá vendo que não tem muito segredo? Você entra, então, primeiro com aquele vermelho, faz uma bolinha, depois entra com o laranjinha pra fazer a transiçãozinha, passa só em volta, dá uma esfumadinha, pega o pincel, só dá uma arrastadinha ali entre as duas cores pra elas se misturarem. A gente vem, entra com o marronzinho, a gente entra, coloca só aqui no cantinho pro que o nosso olho fique um pouquinho maior, dá uma esfumadinha, dá uma retocada na cor caso precise, aí a gente vai, pega o corretivo, passa no centrinho, só coloca um pozinho em cima, coloca uma sombra em cima, e já entra com o iluminador dentro e tá quase pronto esse olho, é muito fácil, você pode tentar ir na sua casa e não fica com medo, não, qualquer coisa começa um pouquinho antes, não deu certo, tira, tenta de novo, se não quiser tentar de novo, tenta um outro dia, e o importante é treinar, eu não tenho muita experiência com maquiagem social, eu aprendi e comecei a treinar com maquiagem artística, então, pra eu fazer isso, nesse momento, pra mim também, não é muito fácil, sabe? pelo contrário, é bem complicado, porque eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi na artística pra poder fazer isso daqui, então, é um treino, como qualquer outro, então, se eu consigo, você com certeza consegue também, tá bom? Então tenta, não fica com medo, vai, faz. Bom, agora a gente vai pro blush, vou usar isso daqui da Avon mesmo, dá um tomzinho de saúde, não é mesmo? Só pra dar uma corzinha, e por último, a gente pode entrar iluminando, não, não gosta de estar parecendo plástico, não é mesmo? então, agora dá uma iluminadinha, nariz, musica mágico, o lugar que é muito legal é aqui em cima dos lábios, vai pegando de pouquinho em pouquinho pra você também não sair parecendo a Barbie, tá? Vai com calma, hum, Jesus, um pouquinho aqui na testa, bom, e é isso, eu vou aplicar os cílios, e fazer o batom, e você já vai ver o resultado final dessa make, bora lá! Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, como eu disse, eu não sou um maquiador social ainda, que eu vou treinar, entendeu? Vou treinar muito aqui nesse canal, e vou ficar muito bom, tenho certeza disso, eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem, acho que ela tem bem um climinho natalino, bem quentinho, bem gostosinho, e espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? Foi uma delícia gravar e treinar essa make junto com vocês, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar com os amigos o vídeo do canal, e tem vários vlogs que eu lancei, então é só você entrar aqui no card, que tem a playlist com todos os vlogs, virou uma minissérie muito legal, mostrando um pouquinho da rotina, dos eventos de Natais que eu faço. Ok, meus amores? Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo, que também vai ser de Natal. Tchau!